O maior crocodilo vivo da Terra, e alguns dizem o animal mais propenso a comer um humano, é o crocodilo de água salgada, o estuarino. Os machos de tamanho médio atingem 5 metros e 450 quilos, mas espécimes de 7 metros de comprimento e pesando mil quilos não são em comum. Povoando as regiões salobras e de água doce do leste da Índia, sudeste da Ásia e norte da Austrália, eles são excelentes nadadores e muitas vezes foram vistos no mar. Esses grandes répteis deixam até mesmo outros predadores com medo quando os encontram, assim como ocorre com os tubarões. Primeiramente, temos que deixar claro que não são todos os tubarões que têm medo dos crocodilos. Na realidade, a grande maioria nem os encontra. A espécie de tubarão que tem mais encontros com crocodilos é o tubarão touro, que também pode viver em rios de águas doces e salobras. E é justamente nesses locais onde eles encontram grandes crocodilos de água salgada, que são os maiores predadores dessas águas. Vários casos incríveis já foram registrados de grandes crocodilos comendo tubarões, principalmente em regiões da Austrália. Na grande maioria dos casos, os tubarões são de pequeno porte, enquanto que esses crocodilos, que são os maiores do mundo, são enormes. Então, é por isso que esse tubarão tem medo dos crocodilos. Eles representam um perigo real e podem comê-los facilmente. Então, vamos lá.